O amor da humanidade é uma mentira Se o amor que a humanidade inspira É o amor do Sibarita e da Itaíra De Messalina e de Sardanapalo Pois é mistério que para o amor sagrado O mundo fique desmaterializado A alavanca desviada de seu fulcro E haja só a amizade verdadeira Duma caveira para outra caveira Do meu sepulcro Para o teu sepulcro